DDD 33 9911 1443, recado do telespectador. A gente gosta desse momento, né? Dá uma relaxada, porque ó, o outro, o capeta falou no ouvido dele, foi o polícia que falou, não sou eu não. Pra ele riscar a bomba e jogar a bomba lá nos polícias, Lamonier. Eu vou aguentar um trem desse? Me ajude aí, telespectador. Por pouco eu teria feito a pergunta, que qual voz que mandou-se jogar a bomba em algum lugar? Hã? Voz nenhuma manda a pessoa amar, não é? Ama o próximo. A voz fala isso com você, né? Quando você acorda, para de comer gordura. Já pensou a voz falasse isso com a gente? Larga gordura, larga açúcar, essa comida salgada, faz o exercício. A voz não fala isso. A voz falou, joga uma bomba lá no quartel da polícia, que só tem dois polícias lá. Ah, menino, o pau quebrou. Oi, Nico, queria mandar um beijo e um abraço pra minha vovó, Wanda, e para minha mãe, Dionéia. Somos todos o Turma Lina. Um abraço, Nico, pra você e toda a equipe. Fernanda, um beijo pra você, pra sua vovó e pra sua mamãe. Esse sofá cabe eu lá no canto com a xícara na mão e biscoito de polvilho, hein? Vocês não me enrolam, não. Próxima. Boa tarde para o melhor apresentador. Sou Joe. Thank you. Good evening. Nico, passando pra desejar um ótimo início de semana pra você. Amém. Amém. E toda a sua equipe abençoada. Minha equipe é abençoada mesmo. Esse... Faltou feijão? Que feijão, Gabigoso? Não é comida, não. Hot dog? Você tá falando que o... Você tá falando que o Tiquinho é hot dog. Aí, Bete, ó. É o Nike. Hoje ele sai 2h15. É um que brilha. A cabeça dele brilha de longe. Esse é o meu Tiquinho. Olha o Tiquinho aí. São Elizabeth, do Morado do Vale Coronel Fabriciano. Você é nota mil. Bete, um beijo pra você e um beijo pro Tiquinho. É. Próxima. Olha ele aí, ó. Boa tarde, guerreiro Nico. Guerreiro? Você não sabia que eu sou guerreiro, não? Eu luto todo dia contra o mal, rapaz. Conta essa voz. Risca-bomba lá no Lamonier. A voz fala, dá uma facada no diretor Júnior. Toda hora tem uma voz falando essas trem ruins na gente. Chega lá, empurra a mesa do Felipe, o seu editor. É. É. Joga o computador do Gabigol no chão. A voz toda hora fala. Não paga. Não paga cantina, não. A voz fala. A voz fala. Não paga a Maiara, não. Todo dia tem uma voz falando. Para o seu carro aí, fechando o carro de todo mundo. Vai lá, vem o carro do diretor. Toda hora tem voz ruim falando, hein. É. Eu sou um guerreiro. Eu luto contra tudo, contra tudo. Boa tarde, guerreiro Nico. Aqui é o Josias. Estou com a minha filha, Yara. Fala, Josias. Sou de São Bernardo do Campo, mas estou aqui em GV. Ó. São Bernardo do Campo. Eu morei no Rui de Ramos. Primeiro bairro de São Bernardo do Campo. Sai na Anchieta. Ele conhece lá. Ele vai conhecer. Eu formei na Metodista lá, nego, velho. Aqui você deixa. Treinei com o time de handball. A seleção brasileira de handball. Treinava com eles lá. Mas eu não jogava handball, não. Treinava só a parte física. Eu já joguei bola, viu, menino? Nico, aqui é quente. É quente pra lá. Pra lá e pra... E hoje está fraquinho, né? Só 34 graus. É, por isso que o Gabigol. O Gabigol estava no clube de novo esse fim de semana. Impressionante, né? Parece uma baleia. Só fica dentro d'água. É impressionante. Tamo junto. Manda um abraço pra todo mundo. São Paulo. Viva São Paulo. Lá é Gotino. Reinaldo Gotino. São Bernardo do Campo. Antigamente chamava lá de quê? ABC. Não era Felipe. Pergunta o Felipe aí, diretor. Chamava lá de ABC. Não é? ABC Paulista. Por quê? O A de Santo André. O B de São Bernardo do Campo. O C de São Caetano. Agora não é ABC mais, sabia? É ABCDMR. ABCDMR. Santo André. São Bernardo. São Caetano. O D de Diadema. M de Mauá. E R de Ribeirão Pires. ABCDMR. É o polo industrial da região de São Paulo. Aí rola dinheiro, hein, Josias? Nó, rapaz. Mas ele pegou uma foto antiga. Sabe por quê que essa foto é antiga? Porque tem muito tempo que eu tinha aquela camisa ali, ó. Ó o feijão aqui atrás. Feijão? O que é isso, Gabigol? Ah, isso foi... É, foi no jogo da Macarta por C... É antiga mesmo essa foto. Eu tô... É esse menino aqui que tá lá no... Mora no Portugal, junto com o DS lá. Ó. Oi, Nikon. Como vai? Vou bem. Lembra desse dia aí? Lembro, não. Esse cara é um mamudão. É. Pois é. Esse foi um dia especial. Pois nos encontramos depois de muito tempo. Foi mesmo. Meu filho, Max Miller. Amor te conhecer. É ele que tá morando em Portugal. Amigão do DS, né? DS tá lá no Lutado, né, DS? Sabe, Nico? Nos dias de hoje, são raras as verdadeiras amizades. Mas nesse dia, o meu filho pôde ver que realmente existem verdadeiros amigos. Abraços pra você, que é um amigo mais chegado que o irmão. Pois como dizem as escrituras, né? Quem tem um amigo, achou um tesouro. Viu? É a verdade, não minto. Eu vá lá tanto que eu tô valendo na cotação dele, ó. Tipo o Gabigol. Gabigol. Tô igual o Gabigol. Eu que não vi as camisas de outra emissora. O Gabigol é doida lá. Você é um milhão. Abraço pra toda a família IBGE. O Ened Terley, chamado de Turco. Ó, Turco, me fala a data dessa foto. Eu tinha ganhado essa camisa, presente de aniversário. Quem me deu essa camisa foi o meu amigo Isaac. Lá da lancheira. Ó, Isaac, vai anunciar a lancheira aqui, não? Pelo amor de Deus. Essa é a última. Boa tarde, Nico. Sou eu outra vez. Mari Barbosa. Venha todas as vezes. Mari de Patinga, mãe do Theo. Que gracinha. Ó o olho do Theo. Se eu tenho um olho desse, hein? Eu não cumprimentava ninguém na rua. Hã? Eu não ia fechar o olho? Pra quê, rapaz? Eu dormi com o ano aberto. Meu bebê está curtindo o balanço geral. Hoje ele completa sete meses. Manda um abraço pra ele, por gentileza. Aqui, desde bebê, já ama o programa. Abraço. Se você anota mil, é o Theo. O Theo, ó o Theo inclinado. Manda essa foto pra mim. O Theo me ama. Theo significa Deus em grego. Sabia, ô, Nath? Hein? É, ué. Theo é Deus em grego. Ele é bonito esse aí, viu? Beijo. Obrigado pelo carinho e pela audiência aí, ó.